Quem perguntar por mim, diga que tô por aí Quem perguntar por mim, diga que tô por aqui Agora se foi fácil, foi não Rapadura é doce, mas é mole, não Na estrada a gente pena, a gente sofre, mas a gente ama Não me arrependo de nada, não Porque foi tudo de coração Na vida a gente corre o que planta Quem perguntar por mim, diga que tô por aí Quem perguntar por mim, diga que tô por aqui Mas é que eu venho lá do sertão O corpo é seco demais, irmão E o preconceito é só ir rumo com farinha Não tenho medo de escuridão Eu sou fogueira de São João Trago no peito a oração de manhã Quem perguntar por mim, diga que tô por aí Quem perguntar por mim, diga que tô por aqui Quem perguntar por mim, diga que tô por aí